E só aqui no Liquida Mais você tem 12% de desconto na melhor pizza de Ribeirão, Verace Pizza. É só mandar ver aí no site da Verace, acesse aí agora mesmo e faça o seu pedido. O código é a mais 12, 12% de desconto naquelas delícias que você vai receber aí na sua casa. É Verace Pizza, é Liquida Mais, é 12% de desconto, não espere mais. Faça o seu pedido agora no nosso site.